A 7h43, olha que coisa fantástica aqui, eu vou mostrar pra vocês, olha, os 25 anos da boca, o Ronilson com essa careca tradicional dele, né, e com o exemplar da boca do povo, esse daqui sou eu? É você, guerreiro, quase parecido comigo, carequinha também, no caminho, né, eu adoro esse estilo, na verdade é o guerreirinho, bom dia a você, bom dia, parabéns por 25 anos do jornal Boca do Povo, ser claramente assim que o seu trabalho da rádio como tudo é uma ferramenta fantástica de informação, de entretenimento e principalmente provocar nas pessoas aquilo que atende melhor, sabe, o que nós precisamos hoje é de boas notícias, boas novas, e esse programa seu aqui é na verdade um ícone em relação à informação, até eu digo assim que aqui é uma casa do diálogo com uma Câmara Municipal, com uma política e muitas vezes é no diálogo que você encontra soluções. pessoas, pessoas sábias, pessoas inteligentes, né, quando encontram um problema, a qualquer conflito, em vez de um atacar outro, eles conversam e com certeza aparecem sugestões e aparecem outras ideias. Então o programa Boca do Povo, pra mim hoje, é referência em relação a provocar nas pessoas o sonho adormecido. E hoje, eu vim de Homem-Aranha, Homem-Aranha, Spider, né, as pessoas falam que eu pareço com o Anderson Silva. Spider-Man. É, só falar que eu pareço com o Anderson Silva, então eu digo assim, também, né, também. É verdade. Eu vim com essa camisa de Homem-Aranha pra dizer pra vocês assim, grandes poderes, grandes responsabilidades. Hoje como vereador de primeiro mandato em Campo Grande, meu coração está cheio de esperança e entusiasmo. Como diz, bendita seja essa esperança, que me faz acordar todos os dias, de novo, de novo, de novo, e acreditar que tudo vai dar certo. Você me disse que, quando que vai ser o dia dos quadrinhos? Show, na verdade nós temos dias para tudo no Brasil, né? E eu sou fruto dos livros que li, eu sou fruto dos gibis que li, e principalmente sou fruto dos projetos que eu tenho. E meus projetos são baseados, primeiro, em provocar o incentivo à leitura. E nada melhor do que entrar no mundo mágico da leitura através dos quadrinhos. Dia 30 de janeiro, nós iremos comemorar o Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos. Eu falei ontem aqui sobre quadrinhos, eu adoro quadrinhos. Na minha época não tinha televisão, não existia televisão. Então, os meninos juntavam os gibis e iam trocar na porta do Cine Marília, lá em Marília, então tinha, na época, por exemplo, revista, Gibido, Roy Rogers, Cavaleiro Negro, Opa! Quem mais? Quezágua! Fantasma! Tex! Tex! Certo! É, que mais? E tinha um que eu gostava muito, Batman e Robin. Olha só! Agora B, quando se fala em histórias em quadrinhos, quando se fala em histórias em quadrinhos é importante. No Japão é mangá, nos Estados Unidos é comics, no Brasil é gibi. Você sabe o que é gibi? Gibi, na verdade, veio do termo folclórico gaúcho. Gibi era uma revista, assim como existe a Veja, assim como existe a jornal Boca do Povo, sei lá, era uma revista, tá? Que chamava Gibi. Então, gibi veio do termo folclórico gaúcho, quer dizer, moleque, guri, neguinho. Ô, gibi! Ô, gibi! Ô, gibi! Tinha o gibi da minha época chamado ô, guri. É, então. Ô, guri! Aí virou um termo folclórico. Ô, gibi! Ô, gibi! Em vez de falar assim, ô, neguinho! Ô, menino, né? Ô, guri! É, gibi! Olha que legal! Então, popularizou todas as revistas. Eu tenho o gibi, lá em casa, a gibi. Então, na minha casa, tem o gibi, que é um cachorrinho, e tem a teca. Gibi, teca! Tem o gibi e a teca, né? Tá ropa! Ô, 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 Ronilson. Sim. Tinha na minha época também o Capitão Marvel. Eu tenho o Capitão Marvel. Você tem o Capitão? Sim, temos o Capitão Marvel. Essas coisas... Temos o Olhão da Mônica, temos a morte do Superman. Tanto é que eu vim convidar as pessoas aqui de Campo Grande. Ah. Eu, como vereador de Campo Grande, sou entusiasmado pela cultura e educação, como ferramenta e transformação social. Até porque, B, eu aprendi que no lugar a gente não tem atrativos culturais, a violência vira espetáculo. O que nós queremos, e o nosso mandato é uma declaração de amor por Campo Grande, é levar cultura, educação, literatura, teatro, música, cinema, para vários pontos de Campo Grande, principalmente para a periferia, né? Então, e nós criamos um projeto na Câmara Municipal, que o que nós queremos é aproximar a Câmara Municipal de Campo Grande, para a população, ali, a casa do povo. O povo tem que sentir que ela é a casa deles, né? Então, nós criamos um projeto que é, existe a Câmara, né? Nós criamos Câmara, Luz e Ação. Ah, legal. Abrir o espaço, abrir a Câmara Municipal para as manifestações artísticas e culturais. E nós iremos agora, na semana das histórias em quadrinhos, uma semana toda, exposições, uma exposição. Lá você vai encontrar toda a história do mundo mais da leitura, você vai encontrar o número um da Mônica, você vai encontrar a nossa bike da leitura recheada de gibis e recheada de leitura. Você vai encontrar lá aquelas miniaturas de histórias em quadrinhos do Batman, do Homem-Aranha. Então, nós iremos abrir a Câmara Municipal, né? Quero agradecer aqui ao Carlão, nosso presidente. Carlão é fantástico. Cara, eu tenho orgulho de ser vereador da Câmara Municipal de Campo Grande e tenho orgulho também de fazer parte da mesa diretora da Câmara Municipal no primeiro mandato de vereador. Então, nós iremos abrir a Câmara Municipal para as pessoas conheçam, né? De perto, como é o mundo mais da leitura. Então, essa, na verdade, é a programação a semana inteirinha. Vai começar a semana inteirinha, na semana que vem, segunda-feira, até sexta-feira, para as pessoas irem conhecer esse mundo mais da leitura. Você sabe que o primeiro gibi que eu comprei na minha vida era um gibi do Cebolinha. Cebolinha. Cebolinha fala errado? Fala elato. Você sabe que a história começava assim. Naquela... Eu não esqueci o texto até hoje. Olha como é bom você dar gibi para os seus filhos lerem. Seja da Mônica, seja de quem for. Dizia assim. Naquela casa sinistra, a toda hora do dia, vive Tobias, o avarento. Era um homem que morava numa casa e daí desenvolve a história do... É a memória afetiva que você tem em relação a isso, né? Do Pedro, Franjinha e sua turma. Agora, você sabe qual é o meu primeiro gibi? É. Gente do céu, meu primeiro gibi que mudou a minha vida. Tem coisas que mudam a vida da gente. Eu moro aqui, até hoje moro na mesma casa que eu nasci, né? Que meu pai faleceu há um ano e pouco. Que essa casa ficou para mim, nem com a minha mãe, com a minha irmã. E aí, tinha um lixão. Lixão do Morumbi, que falava. Sim. Perto da motocrossa. Eu lembro do Morumbi ali. Perfeito. Ali na subida. Eu e o de Azevedo, com a comandarela. É, isso. Guerreiro. E lá, naquela época, não tínhamos, como hoje tem, né? Parquinhos, pracinhas, playground. Não tinha. O meu playground, na verdade, era, por incrível que pareça, tinha um lixão e tinha um morro. Eu pegava um papelão com os meus amigos, meus irmãos e ficava escorregando lá de cima. Pá! Que loucura. Cara, tinha uma lagoa, brincava naquela lagoa, chegava tudo sujo. Eita, é bom, né? E aí, eu encontrei um belo dia um gibi do Zé Carioca sem capa. E esse gibi mudou a minha vida. Por quê? Eu comecei a me interessar. Você sabia que o gibi, né? É ter uma leitura tão gostosa. É uma leitura colorida, é leitura curta e que prende a atenção da garotada. E outra coisa... Uma criança, mesmo sabendo ler, ela conta a sua história. Não tem erro. É. A grafia não tem erro. É uma coisa fantástica. É interessante quando você fala isso, porque assim, é meu tema de mestrado, se Deus quiser, eu quero fazer. Tá? Você encontra, exemplo, olha lá. Quando você encontra o gibi do Walt Disney, se você estudar a história do Walt Disney, Walt Disney, você vai ver que ele tem um vínculo familiar muito próximo. Todos os personagens do Walt Disney são animais. Exemplo. Tem um pato. Tem um Mickey. A cidade chama Patópolis. Isso. Não é? Tem um cavalo. Não existe um vínculo familiar próximo. Quando você pega os gibis, né? Do Maurício de Souza, que eu tive o privilégio de conhecer o Maurício de Souza. Quando eu participei do Esquenta, depois ele me convidou para conhecer o estúdio dele. Conheci a Mônica. Todos os personagens da turma da Mônica, né? São animais. São bichos. São crianças, desculpa. São pessoas humanas, tá vendo? O pato Donald, né? Aham. Tem três sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que ninguém sabe quem é o pai daquelas crianças. Aham. Ele tem um vinho com a margarida que ele faz em casa. Aí, para encher o saco, eu sei que tem muita gente nos ouvindo. Você falou dos sobrinhos do... Pato Donald. Pato Donald. O Guinho, o Zezinho e o Luizinho. Uma vez eu... Me processaram. Por quê? Porque eu disse, sacanagem. Eu gostava. Eu sou um homem bem-humorado. Se você... Eu pulei da cama, já dou risada. Claro. Sim, melhorar melhorar. Mais um dia, não é verdade? Aí eu falei assim... Esse pessoal está parecendo os sobrinhos do Pato Donald. É... Nelsinho, Marquinhos e Fabinho. Aí processaram você. Eita. Aí, ó. Por causa da brincadeira. Era brincadeira. Os caras parecem mal-humorados. Nelsinho, Marquinhos e Fabinho. Mas são irmãos, uai, gente. E eles brincam. São felizes do jeito deles. Me processaram. Aí você pega, então, a turma da Mônica. Pergunto pra você. Vamos lá. B, me responda. Qual é o personagem mais bravo da turma da Mônica? Mais bravo? A Mônica. Não. A Mônica é mais doce. Ah, mas ela bate em todo mundo. Mas por que que ela bate em todo mundo? Por que que ela bate? Ah, porque eu sacaneio ela. Sacaneio. O que que o Cebolinha fala pra ela? Gorda baleia, tem pulsa. Então aí fala... Faz bullying. Não, a Mônica não sofre bullying. Eu falei isso com a Mônica. Pessoalmente. Eu sofro bullying quando, na verdade, falo, ô, você é careca. Ai, meu Deus, eu sou careca. Aquilo me ofende. Agora, quando a pessoa responde, ela tem impulsos e ela responde. A Mônica, ela briga com o Cebolinha, fica mal com o Cebolinha. Aí eu converso com as crianças, porque, gente, você não pode brigar com as crianças. Tem que conversar. Porque o Cebolinha ofende ela. Gorda baleia, dentuça. Agora, na turma da Mônica jovem, agora, ela é doce. Ela casou com o Cebolinha, tenta estar grávida dele. Agora o Cebolinha. O Cebolinha, como eu falei, o Cebolinha não fala errado, né? Fala errado. O Cebolinha tem um problema na fala, né? Que é a deslalia, que nós podemos conversar em sala de aula também. Agora, tem um personagem que você já foi. Cascão. Cascão. Ah, sim. Tua mãe falava, beba e toma banho. Você fala, mãe, já lavei o pé. Não, mas lá em casa, lá em casa não tinha banheiro. Lá nós tomávamos banho no Bacião. E como eu era o menor de todos, quando eu ia tomar banho, aquela água já estava azul. Por isso que você é divertido lá. Aí, ó, aí você pega a Magali. Gente, todo mundo quer ser Magali porque come, come e não engorda. Come e não engorda. Aí você falou do errado. O Chico Bento é meu personagem preferido. Na verdade, o Chico Bento, ele não fala errado. Há momentos da fala do Chico Bento que ele fala errado. Só que o Chico Bento, ele fala a linguagem da roça. Da roça. Exemplo. Caipira. Caipira. Se você for agora no Rio Grande do Sul, eles falam a barbaridade de tchê. Se você for no Nordeste, bichim. Se você for em Minas, o ai tem um trem no meu zóio. Aqui no Mato Grosso do Sul, é que nós, como nós convivemos, não entendemos que nós temos o nosso sotaque. É porta, porta, porta. É, o R, né? Exatamente. Carne. Carne. O carne. O Chico Bento, ele fala a linguagem regional. Aí eu falo para as professoras, vocês pegam um gibizinho, tá gente? Tira o escrito, os balões e fala para as crianças se completarem. E principalmente quando for um erro de grafia, aí a professora corrige. Quando for, na verdade, uma frase que representa o povo em nossa cultura e os povos no Nordeste, tem como conversar com as crianças. Então, na verdade, as histórias em quadrinhos é uma ferramenta fantástica de trabalhar a inclusão, de trabalhar basicamente o incentivo à leitura e trabalhar principalmente. a imaginação e a criatividade das nossas crianças. Ronilson, acabou o programa. Olha que legal. Eu queria falar muito mais. Para mim é sempre uma satisfação estar aqui conversando com você. Cara, vou dizer para Campo Grande, como eu estou adorando ser vereador de Campo Grande, vereador de primeiro mandato. E mais uma vez, vim agradecer a todos aqueles que acreditam, confiam e caminham comigo na construção de uma cidade de leitores. Todos os nossos projetos estão a todo vapor. Ontem eu estava lá na Feira Central e estamos trabalhando incansavelmente para implantar e termos a realização da primeira Bienal do Livro em Campo Grande. Nós estamos trabalhando incansavelmente. Nós temos uma cabine telefone de Londres, na Barão do Rio Branco. Queremos mais duas cabines telefônicas para implantar. Essa cabine telefônica, gente, é uma biblioteca, viu? Para você colocar livros. As bibliotecas dos terminais de ônibus, todas recheadas de livros. Nossa equipe trabalhando. O ano passado só a nossa equipe colocaram mais... Acabou o programa. Ah, bora, gente. Ele me convida, ele põe o que eu falo muito. Eu piscou a luz vermelha. Ó, Ronylson, um abraço. B. Me convida um dia a falar mais, viu? Obrigado. Gratidão, pelo coração, desobrigado. B. Foi. Rapidinho aqui. Diga. A Sueli mandou aqui uma mensagem, ela está no Instagram agora, ela falou que tem algumas coleções. Olha, olha, olha aí. E ela quer doar. Opa, então essa daí ela deixou... Dá o telefone lá do seu telefone, Ronylson. Ela falou que é nesse estilo aí. Olha que legal. Ó, acabou o programa, eu vou dar o telefone, tá, gente? Opa. Liga lá. 33650405. 33650405. Liga lá que o Ronylson manda a mensagem. Olha, olha só, 999-09-0019, 999-09-0019, gratidão. Gente, um abraço para todos, amanhã às 6h30, nós estaremos de volta.